Então, agora oficialmente, boa noite, de verdade. Nós vamos fazer uma apresentação, nós vamos falar sobre o coaching. Alguém aí conhece o coaching? Sabe o que é coaching? Sim? Mais ninguém? O coaching é um processo que envolve algumas técnicas, como a PNL, que é a Programação Neurolinguística, quando utilizamos uma forma de mudar o seu pensamento, que é para mudar o seu comportamento. Envolve a psicologia, quando nós trabalhamos com a crença das pessoas, os valores das pessoas. Para que isso? Para poder entendermos como conversar com essa pessoa sem atropelar, sem constrangê-la e sem machucá-la. Envolve a administração de empresas, uma vez que você utiliza-se de ferramentas da administração, como a análise SWOT, para poder você entender as forças, os pontos fracos e os pontos de melhoria das pessoas, as oportunidades, as ameaças. E envolve, e trazemos coisas do meio esportivo, ferramentas do meio esportivo, que é objetivos claros, determinação, disciplina. E baseado nessas metodologias, nessas técnicas, aliás, que o coach foi se firmando e se fundindo. O processo apoia pessoas e empresas. Por quê? Para alcançar metas. As pessoas precisam alcançar suas metas pessoais e profissionais. E as empresas precisam também alavancar seus negócios. O coach, uma vez que ajuda com o treinamento das pessoas a disciplinar, focar e atingir seus objetivos, ela ajuda as empresas a se transformar, a crescer. É importante que o cliente, o coachee, como nós chamamos, que é quem passa pelo processo de coach, esteja totalmente imerso e comprometido, porque o resultado vai depender muito dele. Qualquer pessoa pode passar por esse processo? Sim, qualquer pessoa. Desde que você queira mudar, que você queira sair do estado atual, você trabalha, você é um gestor, e você quer ser diretor da empresa, quer ser um gerente da empresa, você quer mudar de patamar, ou naquela empresa ou em outra empresa. Não é assim, eu quero e vou. É mais ou menos assim, porque querer é poder desde que você faça o que tem que ser feito. E o coach, o coaching ajuda vocês a fazer o que tem que ser feito, que é traçar suas metas, que é ir buscar seus objetivos através de mudança de comportamento. Eu quero ser diretor da empresa que eu trabalho. Ora, você tem, você sabe quais são as qualificações para ser diretor da empresa que você trabalha? Você tem essas qualificações? Se não tem, você vai buscar. Você tem como buscar? Então vamos traçar um plano para que você vá buscar essas qualificações para você chegar onde você quer chegar. Todo mundo chega onde quiser chegar, desde que trace um plano. Óbvio, você... Ah, o coach vai me fazer uma pessoa milionária, rica. Não é isso, não é mágica. Coach não é mágica. É para você atingir um objetivo possível, que esteja dentro do seu horizonte. Você inventar alguma coisa para querer ser... Não é possível, isso não existe, né? Isso é vender ilusão. Funciona? Claro que funciona. Desde que quem se colocou para participar do processo esteja imerso no processo, esteja comprometido com o processo, queira mudar, queira seguir o que é necessário para mudar, você vai. O profissional está ali para te auxiliar. O coach, como é o chamado profissional do coaching, ele está ali para ajudar você para utilizar as ferramentas que ele possui para você evoluir. Por isso que funciona. O coaching não é consultoria, não é terapia, não é mesmo. O coaching é um processo em que você determina seus objetivos, você diz o que é que você quer e o coach te ajuda a levar você para onde você quer ir. Então não tem nada a ver com mentoria, com consultoria, não é isso. É um processo em que você é que alcança o seu objetivo. O coach só te apoia. Por isso que funciona, porque quando você chega e atinge, foi você quem atingiu. Foi determinado por você, as metas foram traçadas por você junto com o coach e você chegou lá por você mesmo. Então o resultado é mais duradouro, é mais efetivo e satisfatório, porque foi você que traçou aquilo tudo para chegar no objetivo. De onde veio o coach? Então nós entramos, o coach faz isso e o processo é esse. Um pouquinho só de história para entender. No século XVI, as carruagens ainda eram de duas rodas. E a cidade de coach, na Hungria, que tinha uma grafia própria húngara, K, O, C, S, produzia carruagens de quatro rodas. E que eram muito confortáveis. Eram muito confortáveis. Os lordes ingleses, a aristocracia inglesa, rica, achava aquilo maravilhoso. Então eles compravam muitas carruagens da cidade de coach. E com o tempo, eles não diziam mais que queriam uma carruagem de quatro rodas. Eles queriam um coach. I want a coach. Então o coach já foi sinônimo de carruagem. Carruagem, como o cachaça, já foi sinônimo de Paraty, que era da cidade de Paraty. Assim como até hoje, gilete é sinônimo de lâmina de barbear. A maioria das pessoas pede uma gilete, não pede uma lâmina de barbear. E o coach era mais ou menos assim, pela popularização que ficou. Então, e o que que acontecia? Os nobres ingleses incorporaram isso ao vocábulo inglês, mudaram a grafia. C-O-A-C-H. E o francês também. O inglês fala coach e o francês fala coach. Com aquele biquinho francês. Mas é a grafia usada parecida, tanto no inglês quanto no francês. Já em meados dos séculos XVIII, os jovens universitários da Inglaterra, né? Que tinham os ricos, que tinham seus tutores, que levavam ele pelos caminhos da vida, que guiavam, diziam o que é que eles iam ser na vida, o que iam fazer. Esses tutores foram apelidados de coach. Justamente porque levava para os diversos lugares, assim como a carruagem levava. Então, pejorativamente, chamavam os tutores de coach. Ele é o coach, ele tem um coach para guiar ele na vida dele. Mais ou menos assim, né? E durante algum tempo, né? As universidades começaram a aderir também o coach como uma forma de... Não o coach, o tutor e o aluno. Aqui, por volta de 31, foi incorporado, as universidades incorporaram isso ao esporte. Porque o treinador, o que ele fazia? O que é um treinador? Até hoje é mais ou menos assim, né? Um treinador de esporte, ele diz para você a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar, o que você vai comer, quanto tempo você vai treinar. Então, o coach, que era o tutor e o treinador esportivo, passou a dirigir a vida da pessoa, no caso do atleta, no esporte, dessa forma. Não tinha uma equipe multidisciplinar, era o treinador que fazia tudo. E esse cara era o coach. Então, o meio esportivo aderiu isso muito mais rápido, né? Que o meio empresarial só foi aderir isso quase uns 70 anos depois, quando descobriram que o coach, a forma de você gerir pessoas e empresas, podia ser adaptada comercialmente, né? Podia ter ido para o meio administrativo, né? Uns 50 anos depois. Essa é a evolução do coach, ó. Século XV, XVI, né? Nos anos 70, o coach foi... Aconteceu algo que foi fundamental para a melhoria, para o avanço do coach. Nos anos 70, meados dos anos 70, um professor universitário americano de Harvard, chamado Tim Galloway, ele escreveu um livro chamado The Inner Game, né? O Jogo Interior. Por quê? Ele foi tirar um ano sabático, e o que ele fez? Ele foi ser um treinador de tênis. Ele jogava tênis, e foi ser um treinador de tênis. E ele descobriu que as pessoas, os jogadores que ele treinava, não conseguia, por mais que ele explicasse, por mais que ele desse instruções, os jogadores não conseguiam absorver as instruções que ele dava. E ele ficou, assim, preocupado e meio que frustrado. Então, ele começou a perceber, ficou na observação. E ele viu que o atleta, ele usava o lado lógico dele. Por exemplo, vou falar sobre o esporte aqui rapidinho, né? Porque quando ele ia sacar, ele estava preocupado em saber onde ele ia colocar a bola de maneira mais distante do seu adversário. E quando ele ia devolver a bola, ele também já estava pensando nisso. Enquanto a bola estava vindo, ele já estava pensando onde colocar na quadra do adversário de maneira que o adversário não pegasse. Que é um pensamento lógico. E o que Tim Galloway fez? Falou, olha só. O cara usa o lado lógico do cérebro dele, que ele chamou de Ego 1. Eu preciso que ele use o Ego 2, que é o lado emocional, que é o lado das emoções, da criatividade. Por quê? Porque se ele já sabe jogar, o corpo dele vai responder de maneira natural. E o que é que eu faço para ele parar de pensar de maneira lógica? Eu vou fazer o seguinte, eu vou arranjar uma distração lógica para o cérebro dele, que é para ele usar a parte emocional dele de maneira mais tranquila. Ou seja, ele falava para o jogador, para o atleta dele. Ao invés de você olhar para o adversário, para a quadra, onde colocar a bola mais distante do adversário, você olha para a bola, olha só para a bola, foca na bola. Por quê? Porque a bola pode vir com um efeito diferente, ela pode quicar no gramado, no piso e desviar. E você olhando para ela, você não vai perdê-la de vista, vai poder devolvê-la. O que é que acarretou isso? Acarretou que o jogador passou a focar na bola, ou seja, o lado lógico dele estava funcionando. Mas ele estava focando só numa coisa, e ficou livre para devolver a bola sem pensar em onde colocá-la de volta. Coisa que o corpo dele, por ser treinado, fazia de maneira natural. Ou seja, ele começou a adquirir melhores resultados com os atletas. E foi aí que ele pensou, olha só, se você fica dando instrução, muita instrução para uma pessoa, talvez aquele excesso de instrução e obrigatório não a faça reagir da maneira que nós queremos. Por quê? Por medo, crença. O eu julgador, que é o eu um, que é o ego um, ele está sempre julgando e querendo o lado lógico, querendo que você faça a coisa certa. Enquanto o eu dois, que é o lado intuitivo, ele quer fazer o que você nasceu para fazer. Quando você consegue equilibrar as duas coisas, que não é tão fácil assim, você tem um rendimento melhor em qualquer atividade. quando o seu lado lógico, quando o seu lado emocional está em equilíbrio, isso não é a primeira vez que vocês escutam isso, você consegue reagir e ser bem melhor do que você pode ser, do que você aparenta ser. não é fácil atingir o equilíbrio, vocês sabem disso. E o coach propõe isso. Uma vez que tinha já as técnicas, da administração, a determinação do esporte, ele incorporou essa parte emocional, essa parte de equilíbrio do pensamento. E foi onde entrou a neurolinguística e a psicologia. Tim Galloway, esse cara aí. Deixar o lado emocional predominar até equilibrar com o lado lógico. Quando nós conseguimos isso, nós estamos bem. E o que faz o coach, o profissional? O coach é um facilitador. O coach é um incentivador. Por quê? Como ele conhece as técnicas, conhece as ferramentas, ele ajuda você a fazer isso que tem que ser feito aí. Que é você se programar, você traçar seus objetivos, você conhecer seus medos, suas crenças. Saber que crença vale a pena ter, que crença... Não é crença religiosa, pelo amor de Deus. É crença em atos que foi ensinado a você que era... Que acontecia. Tipo, deixar o chinelo virado ao contrário. Muita gente não deixa. Então, o Paulo vai falar bem sobre isso aí. Sobre comer manga com leite, essas coisas assim. São crenças... São crenças... Né? Então, é... Então, quando você consegue... O coach te apoia nisso, ajudando você a achar essas direções com essas ferramentas que ele tem. Mas é você que vai dar a direção. Fala, ó, eu te levo daqui até... A Praça Sãs Pena. Tem três caminhos. Um tem tiroteio o tempo inteiro, o outro você vai levar duas horas e meia pra chegar e o outro você é cheio de buraco. Aí você vai falar, olha, eu quero que tenha tiroteio o tempo inteiro, mas eu chego em dez minutos. Mas por quê? Às vezes você tem uma arma sua que fala, olha, o meu carro é totalmente blindado, eu posso ir por ali. Ah, tá bom. Então você escolheu o caminho certo. São coisas que você que vai escolher o caminho. O coach vai te ajudar, vai te apoiar, vai te facilitar com algumas coisas, mas o caminho, quem escolhe é você, é a pessoa que está passando pelo processo. Está banalizado? Algumas vezes sim, tá? Algumas vezes você encontra pessoas na rua que dizem, eu sou coach. Coach de quê? Eu sou coach de emagrecimento. O meu irmão é coach de engorda. Você quer engordar, fala com ele. Você quer emagrecer, fala comigo. Você, eu sou coach de financeiro. Quer ganhar dinheiro? É comigo. Então, você estuda para ser coach, você passa por um processo que são pelo menos umas 200, 250 horas. E você faz vários atendimentos para treinar, para entender. Não é assim. Mas algumas pessoas acham porque tem especialidade em alguns setores, pode dirigir outras pessoas. às vezes até pode mesmo. Mas é preciso que as pessoas, vocês escolham direito, façam suas escolhas direito. Como em qualquer profissão, está certo? Como em qualquer profissão. Nichos de mercado, eu estava falando para vocês sobre a banalização, por ter muitos nichos e tal, mas tem dois nichos mesmo, que é a do executive coach, executive business coach, que é o coach voltado para os negócios e para os profissionais que querem mudar, querem se mexer profissionalmente. E o life coach, que é o coach de vida mesmo, que é aquele coach de, olha, eu não estou bem como pessoa, eu não quero ser assim como eu sou. eu quero mudar, eu quero atingir um outro patamar, eu quero voltar a estudar, eu quero ser menos estressado, eu quero enxergar a vida de outra forma. Então, o life coach trabalha com isso. O business executive coach tem uns sub-nichos, que, por exemplo, o leader coach, que trabalha com a liderança na média e pequena empresa, trabalha na gerência, sabe, com supervisores, chefes, que, o que que faz isso aí? Ajuda você a tomar decisões mais assertivas, melhora a sua performance, entendeu? Uma comunicação mais clara, uma melhor oratória. O leader coach é um curso mais curto do que o personal e executive coach, que trabalha essas ferramentas específicas para este profissional específico. Tem um coach de carreira, coach de carreira, trabalho com quem? Quem está preparando sua aposentadoria? O que que eu vou fazer da vida? Vou me aposentar, e aí? Ou então, para quem está iniciando uma carreira, um jovem, que fala, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Eu gosto disso, gosto daquilo, mas é isso mesmo que eu quero? O coach de carreira te ajuda a escolher isso aí. Ele traça junto com você as suas habilidades, seus talentos, até você chegar e entender o que que você quer fazer e o que que você gosta de fazer realmente. Tem um coach de equipes, chamamos de team coach, que é o coaching voltado para equipes de venda, de marketing, para os setores da empresa, para que eles atuem de acordo com o que a empresa deseja deles. O que que a empresa quer dessa equipe? O que que está faltando nessa equipe? O chefe deles, o diretor ou o gerente, fala, ó, eu preciso trabalhar nessa minha equipe aqui e maior assertividade. Eu preciso trabalhar nessa minha equipe aqui técnicas de negociação, porque eles são ruins de negociação para caramba. Então, o team coach trabalha especificamente o que a empresa precisa que você melhore naquela equipe que ele colocou para você. E o business coach, que é o coach para a empresa mesmo. É como se você fizesse um planejamento de negócios para aquela empresa junto com a direção da empresa. Empresas que têm muito conflitos, conflitos internos entre equipes ou entre gestores. Empresas familiares que estão em transição. O pai ou o avô ou os familiares mais velhos estão se aposentando e querem passar para os filhos, para os sobrinhos, e ao conflito de gerações. Os sobrinhos e filhos e netos não querem gerir a empresa como geriam seus pais e seus avós. E os pais e os avós não querem largar aquele osso ali com medo de que a empresa vá para o brejo. O coaching atua muito bem fazendo a gestão desse conflito. E no life coach, aí sim, tem vários sub-nichos. todos aqueles que eu falei para vocês, né? Coach que faz para a insônia, coach para quem dorme muito. Então, mas por que que eu falo isso? O Paulo não gosta muito disso não, meu amigo aqui. Ele fala, pô, não fala mal do coach não. Eu não estou falando mal do coach, eu estou falando mal das pessoas que utilizam o coach para salvar vidas, ganhar dinheiro. são dessas pessoas que eu falo mal, Paulo, não é do coach. Então, é isso. Meu nome é Humberto, Humberto Lobão, eu sou coach, sou gestor de marketing, sou tecnólogo daqui, sou contador. Sou coach de emagrecimento, né? Não, não, sou não. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Paulo Rocha, eu sou master coach e trainer do Instituto IMC, que é o instituto que a gente trabalha. Eu fui diretor de serviços de uma empresa, fui dono de uma empresa de serviços por muito tempo, por 10 anos, onde houve uns 50 funcionários. E a gente sabe como é que lidar com pessoas é difícil demais. A gente trabalhava com chão de fábrica, então a gente pega pessoas com um nível maior e melhor, nível um pouco menos favorável. E dentro desse trabalho da empresa, a gente aprendeu muito essa questão da comunicação, que hoje a gente acredita que dentro de uma empresa, 80% é um problema na comunicação, no relacionamento. E isso está muito baseado nessa interferência que ele falou. Porque o que um coach realmente precisa? Eu vou até esclarecer aqui para ficar um pouco mais claro, porque quando eu entrei para esse mundo do coaching, eu tinha... Eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, eu gostei sempre de atuar com gente. Eu acho que é... Sem gente, a gente não é nada. Então, eu sempre tive essa habilidade de comunicação com os meus funcionários, eles tinham uma relação super ótima comigo, e eu queria alguma coisa maior para que eu pudesse atuar de uma forma mais eficaz. E assim, quando eu entrei no mundo do coaching, eu, sinceramente, eu fui fazer esse curso sem saber o que era. Porque o próprio nome já é esquisito, né? Se você pensar coach, às vezes até para falar é complicado. Mas assim, se a gente resumir o coaching de uma forma bem prática, é eu tenho um estado A e eu quero te levar para o estado B. Nesse caminho, existem várias interferências. Quais são essas interferências? Suas crenças, aquilo que você ouviu da sua família, o seu limite. Porque o coach, ele vai trabalhar o quê? Alta performance. O que é isso? É de traçar um objetivo maior do que você acredita que pode alcançar. Então, para eu alcançar uma performance maior, eu tenho que libertar todas essas interferências que estão atrás de mim. E por vezes, como é que a gente faz isso? São questionários que são baseados para gerar reflexão para o cliente. E na sessão, o que eu faço? Eu faço perguntas. Porque a gente acha assim, o coach não é um conselheiro. Ele facilita o seu caminho, mas ele não vai te dizer como fazer. Porque a gente tem muito essa dúvida. porque as perguntas que a gente faz para a gente são aquelas que a gente já sabe a resposta. Então, por exemplo, às vezes a gente pergunta uma pessoa assim, o que você pode fazer agora para mudar a sua vida? Você vai falar, não sei. Por que você fala, não sei? Porque você está acostumado, condicionado, a realizar as mesmas coisas que aquelas que você não pode fazer, você tem medo. Então, qual é o papel do coach? É gerar uma zona de desconforto. todas as perguntas que eu faço para o cliente, ela já é a resposta. Porque eu identifico para o cliente qual é o problema dele e aí eu, através de perguntas, faço com ele refletir. O que os clientes geralmente fazem? Eles querem que eu dê a resposta. Por que você age dessa forma? Ah, não sei, fala para mim. Não, você que tem que me dizer. Por que é tão difícil, a gente pensar hoje, por que é tão difícil a gente mudar? Para que a gente mude, a gente tem que ter três coisas. Primeiro, pensamento. Segundo, linguagem. E outro, fisiologia. Se eu vier para cá dar uma palestra para vocês assim, então, gente, meu nome é Paulo. Vocês vão falar, cara, que cara chato, sai daqui, vai embora. Então, como eu me apresento para as pessoas? Como eu me apresento para a minha vida, para o meu objetivo? A gente tem um país hoje que tem 15% desempregados, mas tem 85% empregados. Por que a gente só fica o dia inteiro olhando o jornal e falando, caramba, mais um desempregado. Nossa, mais um que está sofrendo. Mais um. E por que a gente não olha para as possibilidades? Por que toda crise é uma oportunidade? E por que a gente não olha para as oportunidades? Você já sabe todas as limitações que você tem. Porém, por que você só olha para elas? Entende? Então, o que o coaching vai trazer para você? Ele vai trazer clareza. O coaching, ele traz clareza. aquilo que você não consegue enxergar, o coach vem em uma sessão e te ajuda a refletir. E o mais importante, o coach, ele te obriga, no bom sentido, a realizar uma ação que transforme. Por isso que hoje você vê na internet, é muito assim, o coach transforma vidas. Gente, a palavra transformação fica uma coisa muito utópica, mas se a gente pensar, qualquer passo que você dê para o lado já é uma transformação. Se eu não faço nada de exercício, e começa a fazer 10 minutos por dia, já é uma transformação no seu dia. Então, a gente tem uma tendência a fugir muito daquilo que a gente não consegue fazer. Então, quando ele fala de banalizado, vou defender a minha causa agora, não é que o coach é banalizado, tudo que pode mudar e levar a gente a um nível melhor, as pessoas desconfiam. Porque a gente tem uma cultura de sofrimento. E aí, sair dessa cultura de sofrimento, que é o problema. por que eu não posso ter uma vida feliz? Por que eu não posso estar casado? Porque é assim, se eu estou casado, é sorte no amor e azar no jogo. Por quê? Entende? Então, são coisas que o coach começa a te levar a questionar. Por que eu não posso ter um equilíbrio na minha vida? Tanto financeira, quanto família. Entende? Então, o coach, ele vem para trazer exatamente essa nova visão sobre as coisas. Só para clarear para vocês, porque quando eu fui fazer esse curso de coach, eu falei, cara, como é que eu vou usar isso? Por quê? Gente, tá bom, eu vou lá, vou ajudar a pessoa a tomar um rumo na vida. Isso é muito sério, gente. Não é uma coisa simples assim que você pega, ah, não, vai por aqui e faz aqui. A pessoa sofre no caminho, é difícil. Então, às vezes você vai mudar uma pessoa que não fala com a mãe um ano. Aí você chega para ela assim, ah, mas por que você não fala? Porque eu acho que ela, sei lá, ela tem culpa por alguma coisa que eu fiz. e aí você começa a mostrar para ela que não é bem culpa da mãe. E aí o coach chega e fala assim, liga para sua mãe agora. Ela vai e liga. E acabou o problema. Entende? Pode ser que uma pessoa não queira, e aí você faz o quê? Ah, então, a transforma a vida? Transformou. Eu tenho uma cliente que transformou a vida dela em isso. Ela passava um ano sem falar com a mãe e aí ela fez um movimento que ela percebeu que não era culpa da mãe e acabou o problema. Então, sabe, é um milagre? Não. Mas acontecem coisas que são maravilhosas. E eu vou te dizer, eu amo fazer isso. Porque não tem preço você mudar a vida de alguém. Não tem. Então, assim, se vocês estão aqui, eu acredito que vocês gostam de gente. Porque se vocês já estão vendo o coach, vocês já viram alguma coisa sobre e talvez vocês estão vendo a vida de vocês e querem mudar ou acrescentar algo novo. Então, assim, é uma metodologia que, banalizada ou não, ela funciona. e o que que te diferencia? Gente, administrador, tem um bando de cara que não serve. Entende? Então, usar essa metodologia de forma competente e séria, você obtém resultados em uma sessão. então, assim, eu tenho isso, eu estou dizendo para vocês porque eu vivencio isso, eu trabalho diariamente com isso. Então, é uma coisa que eu vejo quando eu dou curso de formação, o que acontece nas formações, vocês não têm ideia. Então, assim, ah, pô, é o quê? É uma igreja? Porque acaba, tem gente falando que virou uma igreja, né? E não é, mas, assim, é um trabalho de desenvolvimento humano, gente, de autoconhecimento. É de você perceber quais são as suas limitações. porque o coach, o que ele te traz? Consciência. Quando você tem consciência do que você realmente pode e muda, gente, não tem coisa melhor, é libertador. Então, como é que funciona uma sessão de coach? A gente coloca duas cadeiras, assim, né? Alinhadas, do mesmo tamanho e é de frente para o outro. E aí, como é que começa? Você apresenta o que é o coach, aquele cliente vai trazer qual é o objetivo principal da sessão dele, o que eu quero alcançar com o coach. E aí, você vai começar a elaborar perguntas. Porque, por exemplo, se eu pergunto para vocês por que você continua fazendo a mesma coisa, se isso te machuca? Você vai falar não sei, ah, é porque eu gosto de sofrer. Se eu perguntasse assim, como seria para você poder usufruir de uma vida muito mais feliz do que essa e que necessitaria um pouco de esforço da sua parte? Por mais que seja a mesma pergunta, é uma pergunta que te gera uma reflexão um pouco maior. Porque eu levo o teu cérebro a condicionar para o positivo. Então, o foco do coaching é o quê? É sempre positivo, ressignificar histórias. Porque, se a gente pensar, tudo que a gente tem sobre a nossa vida de olhar, é um olhar meio invertido. É o olhar que a gente quer ter. Mas, não necessariamente, é um olhar verdadeiro. E aí, o que acontece? É aí que a gente vai entrar nesse assunto. as verdades que a gente cria é que nos prejudicam, porque não existe verdade absoluta. E para você ser um coaching, como eu não dou conselho, eu tenho que ter um requisito que é o seguinte, eu tenho que ouvir na essência. Ouvir na essência. Quando ele fala sobre ego 1 e ego 2, é o diálogo interior que a gente tem diariamente. Exemplo, talvez, muitas pessoas que vinham para essa palestra, chegaram perto do momento e falam assim, ah, cara, vamos para a palestra de coach, já vi tanta internet, não vou lá, vai ser o mesmo assunto de sempre, vão querer vender curso e vão fazer não sei o que. E essa conversa interior é que, por muitas vezes, atrapalha vocês de alcançarem algo. Entende? Então, o que acontece? O coach, ele tem que estar ali com o cliente sem julgamento. Não importa se o cara não presta. Para mim, eu não posso julgar. Porque, quando eu formulo a minha pergunta, eu não formulo através dos meus pré-conceitos. Eu formulo diante do que ele precisa. E, gente, vamos combinar. A maior dificuldade é você atuar abrindo mão do que você pensa em prol do outro. E o coach faz isso. E a maior dificuldade nos cursos que a gente observa é as pessoas conseguirem formular perguntas. Porque todas querem dar opinião. Tipo, imagina, você está atendendo um cliente que está se separando e você também está. E aí, sei lá, a mulher, o homem, está sendo um carrasco lá com a mulher. Você fala, porra, você sabe que eu também estou? E aí, a gente chama na psicologia de transferência, de projeção. Então, eu uso o coach para a minha vida como filosofia de vida. Porque, pensa só, nesse diálogo interior, quando eu converso com ela, ela já está pensando em uma resposta para me dar. Ela nem está me ouvindo. Então, se a gente conseguir realmente, verdadeiramente ouvir uma pessoa, é outra coisa. Você vai no McDonald's. Ah, eu quero um hambúrguer, um McFish, só um McFish. Pô, entende? Então, na empresa que vocês trabalham, provavelmente, a pessoa te pede uma coisa para atingir o resultado, às vezes, você ouve outra. Então, a gente sabe que a mensagem é a responsabilidade de quem manda, não é de quem recebe. Porque quem manda tem que fazer chegar lá da mesma forma que ele quer que chegue. E esse meio do caminho é realmente o que atrapalha. Então, o que a gente trabalha nesse processo? As crenças. O que são as crenças? Crenças são aquilo que é formado pelas nossas experiências passadas. O que nos faz ter medo. Se eu vivi uma experiência traumática ou uma experiência de vergonha no passado, pode ser que quando eu vá reviver alguma experiência que gere o mesmo sentimento, eu recue. Então, a crença é uma verdade? Não. É uma ilusão criada por nossa mente. O nosso cérebro, ele não reconhece, ele não diferencia a realidade do que é real do que é ilusão. Então, se eu, quer ver? Fecha os olhos de todo mundo. Fecha os olhos. fecha os olhos aí, para de falar. Vamos lá. Ó, vocês conhecem o limão, não conhecem? Conhecem? Imagina agora você mordendo um limão amargo. Imagina, imagina de verdade. Por que vocês estão fazendo cara feia se vocês não estão comendo limão? Então, é isso que acontece com a gente. Por que eu estou sofrendo se eu não estou vivendo aquela coisa igual? Entende? Então, a crença, ela faz com que você acredite que aquilo é verdade. E aí, isso gera uma interpretação negativa das experiências que a gente vive. E aí, o coach entra aqui aonde? Trabalhando e confrontando essa crença. Exemplo, um cliente meu, ele tinha 60 anos e ele queria fazer faculdade. Quando ele ia para a faculdade, ele tinha feito três faculdades. Quando ele ia para a faculdade, ele não se sentia pertencido naquela faculdade. E aí, ele sempre saía e não terminava. E ele queria fazer um trabalho para terminar o semestre. Então, o que foi trabalhado com ele? As crenças. Por que? Ele fala assim, não, mas na minha idade eu não posso mais fazer faculdade. Aí, o que a gente pergunta? Ah, então quer dizer que ninguém que tem sua idade faça faculdade? Não. Você conhece alguém que faça? Conheço. Então, por que você não pode? E aí, você confronta a crença e desmistifica a crença. Então, você começa a fazer um trabalho para ter muita clareza do que aquela pessoa precisa. E aí, quando ela começa a pensar que, realmente, isso não é verdade, por que eu estou me preocupando com isso? Porque, na verdade, não é aquilo ali. São coisas por trás. São experiências passadas. Então, quando ele começa a realmente reviver aquilo e perceber que aquilo não tem sentido e não tem peso, ele muda. Então, como é que a gente faz? Olha, começa a se relacionar com as pessoas, começa pelas pessoas que têm a sua idade e vai entrando, e vai experienciando e vendo o que acontece. E aí, ele começou a fazer, realmente, é um fantasma, não é uma coisa verdadeira. Então, o que você escolhe, eu vou ler aqui porque eu não estou conseguindo enxergar, uso óculos. O que você escolhe pensar sobre si mesmo e sobre a vida torna-se verdade para você e nossas escolhas sobre o que podemos pensar são ilimitadas. Quando ele fala de ego 1 e ego 2, o coach, ele libera potencial. Onde é que está o potencial? No teu inconsciente. Você sabe que tem uma teoria do iceberg, que é 10% é consciente. O resto é inconsciente, subconsciente. Então, você imagina, aí todo mundo fala assim para mim, ah, porque eu sou racional. Ah, você é racional? Mas, pô, 90% do que tem dentro de você é emocional. E aí, como é que faz? Se nós fôssemos racionais, por que a gente teria medo? Por que a gente não conseguiria fazer algo que todo mundo pode conseguir fazer? Então, a gente tem que dar atenção para esse lugar emocional para que a gente possa mudar as nossas ações. A nossa dificuldade em identificar essas crenças são auto-sabotagem, vitimização, defesa, porque, às vezes, eu deixo de fazer algo porque eu preciso receber carinho. Eu deixo de fazer alguma coisa porque eu preciso receber atenção de alguém. Então, às vezes, eu vou criar uma vida onde eu sempre vá cair naquele lugar que me dói de sofrimento. Só que o que acontece? Aquela pessoa que eu espero, pode ser uma mãe, um pai, ela não vai aparecer para me levantar. E aí, esse sofrimento é um círculo vicioso. E aí, o que o coaching trabalha muito? Autoresponsabilidade. Você é responsável pela sua vida. Independente se você foi abandonado quando era novo, independente do que aconteceu, o meu foco no trabalho de coaching é presente e futuro. Porque tem um cara chamado Steve Coven que ele fala o seguinte, 10% do que acontece na sua vida é o fato. 90% é como você reage ao fato. Então, assim, você está num carro, a pessoa te fecha, você pode mandar ele para aquele lugar ou você pode realmente falar assim, não, tudo bem, tenha um bom dia, deve estar com pressa. E essa reação influencia no resto do seu dia. Entende? Então, se a gente entende que a gente tem total controle sobre essas reações, por que nós não fazemos? Por que é mais fácil viver no sofrimento do que na alegria? todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer ser feliz, todo mundo quer momento feliz. Porque felicidade é uma construção. Felicidade é você poder circular tanto na dor quanto na alegria da mesma forma. E as pessoas não fazem isso. Não é verdade? Formação de crenças. Como eu falei, algo acontece, interpretamos reações, porque, por exemplo, tem uma pessoa que vive o mesmo problema que você, essa aqui reage super positivamente. Você está lá chorando, sofrendo. Por quê? Se é possível para ela, é possível para mim. E é isso que o coach te traz. A possibilidade de uma nova forma. Então, assim, gente, não tem preço você fazer isso na vida de uma pessoa. Temos uma sensação de certeza com relação a essa decisão, procuramos e encontramos mais provas de que a nossa decisão foi bem tomada. É aquela pessoa que toma uma decisão e pergunta para os amigos para tirar dúvidas, sabe? Ah, eu vou fazer aquilo ali. O que você acha? Ah, eu acho uma droga. Aí vem para o outro. Não, eu acho legal. Não, eu acho horrível. E aí a pessoa fica como? O que eu faço da minha vida? Então, é aquela pessoa que precisa muito de autoaprovação, de ser aceito toda hora. E, gente, isso não leva a nada. Existe uma fórmula. Tu colocou aquela outra fórmula aqui? Tá. Vamos lá. Performance. Objetivo. Se vocês estão aqui, vocês querem evoluir. Então, o objetivo de vocês provavelmente deve ser maior. Para que eu tenha uma performance excelente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar elevar o meu potencial e reduzir as interferências. É isso que eu... Se você perguntar assim, o que é o coach? Essa fórmula aqui explica de forma resumida. Eu tenho um objetivo e, dependendo do tamanho do meu objetivo, eu tenho que ampliar muito o meu potencial e diminuir a minha interferência. Eu tenho que... Se a interferência que eu tenho é não ter um MBA, se a interferência que eu tenho é ter que fazer o mestrado porque eu quero dar aula, a gente tem que botar isso em prática para que você eleve o teu potencial, o teu conhecimento, as habilidades para alcançar o que você deseja. É simples, não é? Vamos praticar? Vocês conseguem? Na vida de vocês? É simples, gente. A vida é simples. A gente que complica. É verdade, mas é verdade. Fórmula do sucesso. Opa! Olha lá. Crenças. Se eu tenho uma crença positiva ou fortalecedora, eu gero mais potencial. Eu vou buscar conhecimento, eu vou aprender, eu vou evoluir, eu vou usar meu corpo para acontecer aquilo. E isso vai me gerar uma ação. Provavelmente, me gera um resultado. Então, todo mundo que tem medo do fracasso, fracasso é só um resultado, não é nada mais do que isso. Então, é... Pô, tá difícil aqui, peraí. Se eu não acredito que eu posso, eu não vou gerar nada. Então, essa roda não gira. Então, vocês têm que pensar. Saindo daqui, o que eu acredito que eu posso? Mas, verdadeiramente, não é com aquela vozinha que fica na sua cabeça dizendo que você não pode porque o seu pai e sua mãe falaram que você não consegue. Acredite no que você pode fazer. Trabalhe arduamente para que aquilo aconteça. Esse momento que a gente está vivendo no Brasil é para que a gente se reinvente. Você vê que até as profissões estão mudando. Antigamente, a gente tinha engenharia, direito. Hoje, você tem quantas profissões? Tem várias profissões. Purverizou muito isso no mercado. Então, hoje, nós não somos mais os profissionais. Nós somos as habilidades, as capacidades. Então, essa diversidade, essa multiplicidade de informação faz com que a gente amplie o nosso horizonte para alcançar algo melhor. Tá bem? Vou passar agora para o Rafael. Já? Já. A minha parte é pequena. Eles não me dão nada, tá vendo? É um egoísmo, né? Eu também acho. Bom, eu tenho dois desafios aqui agora, né? O cara fala mais do que eu e diz que a parte dele é pequena. Pois é. Mas o meu desafio aqui agora vão ser dois. Primeiro, eu tentar chegar a 10% do que ele falou. É difícil, né? Depois de uma apresentação do Paulo, é difícil você chegar a um nível desse, né? É bom demais, né? Segundo é o tempo. Eu vim programado para falar aqui mais ou menos uma hora. Depois me disseram que eu tinha só meia hora e agora são o quê? Dez minutos? E aí vocês vão entender o quanto isso é difícil para mim. Porque dentro da análise comportamental, o meu perfil é um perfil planejador e analítico. E aí vocês vão ver... O meu nome é Rafael. É porque eu fiquei empolgado com a apresentação dele. Meu nome é Rafael. Eu trabalhei durante muitos anos com gestão das áreas de RH, TI e administrativo. Sou formado em ciência da computação. Não sou psicólogo, não sou administrador. Minha formação é na área de exatas. Mas trabalhei durante muitos anos na gestão da área de RH. E dentro dessa linha também fiz minha formação em coach e venho atuando como coach já há algum tempo com esses parceiros. Então o que eu vou falar aqui hoje é um pouquinho sobre perfil comportamental, especificamente sobre essa metodologia aqui, o DISC Assessment. Então todo mundo recebeu no começo um questionáriozinho. Todo mundo respondeu. Alguém precisa aí de algum tempinho a mais para finalizar? Não. Não? Não. Então dentro dessa linha, deixa eu só pegar minha cola aqui. O primeiro que está identificado aí porque não está colorido, mas a letra I eu quero que vocês coloquem aí do lado, que é o perfil planejador. O segundo que está com a letra C é o comunicador, o A é o executor e o O é o analista. Então com base nisso aí vocês agora conseguem o I o I é o planejador. o C é o comunicador, o segundo, o terceiro é o executor e o quarto é o analista. Então com isso aí agora vocês conseguem identificar qual é o perfil predominante na sua personalidade. Então é exatamente isso aqui. Temos o executor, o analista, o comunicador, e o planejador. São os quatro perfis básicos comportamentais que a gente vai estar falando aqui agora. Bom, o que é essa metodologia DISC-Assetment? Ela serve para a identificação do perfil comportamental. Ela é muito usada dentro do ambiente empresarial, mas que você também pode utilizar dentro de um de um perfil em um ambiente pessoal. DISC é o acrônimo para dominância, influência, estabilidade e conformidade, que são esses quatro perfis, e ele sustenta que todo mundo tem presente os quatro perfis comportamentais, só que em diferentes graus, em diferentes níveis. Não quer dizer que uma vez que você foi identificado aí como comunicador, que você seja só comunicador. Você tem os quatro perfis comportamentais, só que com a predominância diferente entre eles. É. Exatamente. Essa é a ideia. Mas no conjunto ele vai trazer qual é a predominância do seu perfil. na hora de responder. A dúvida vai gerar sempre. Mas dentro das opções definidas, tem aquela que você mais se identifica com ela. E é justamente nesse ponto aí que vai dar essa diferença nos percentuais. Isso. E fica à vontade para perguntar, interromper, então é bem tranquilo. Só tenho dez minutos também para falar, então vai ser bem rápido e vou dar a oportunidade para vocês estarem fazendo as perguntas. E por que é importante você definir o seu perfil comportamental? Uma vez que você descobre, entende e aceita o seu perfil comportamental, ela é a base para que você possa desenvolver os seus talentos. Porque você passa a ter uma auto-reflexão, você passa a ter um alto conhecimento e os seus talentos começam a se desenvolver a partir daí. O resultado que deu no seu perfil não é o que você realmente entende? É o que você acha que você é ou é o que você acha que os outros acham que você é? Você não é na sua opinião ou na opinião dela? Na opinião dela. E a opinião que vale a dela ou é a sua? Acho que é a minha. Com certeza. Você é, meu irmão. Você é o seu, meu irmão. Não, eu sou o seu, meu irmão. Eu sou o seu, meu irmão. Eu sou o seu analista. Eu sou o seu analista. A gente vai entrar aqui no detalhe de cada um desses perfis, tá? Vendo os pontos fortes, os pontos fracos, e a gente vai ver. Eu vou me reparar muito com isso. Um resultado de perfil que não sou eu. Mas você vai se identificar com ele. É. Vamos passar aqui. Então, qual o objetivo dessa análise, desse perfil comportamental dentro de uma empresa, por exemplo? Na medida em que você se conhece, você conhece o perfil comportamental do outro, você consegue trazer um ambiente maior de harmonia dentro das equipes, tentando minimizar os pontos negativos e fortalecendo os pontos negativos. na medida em que eu sei que eu sou um cara analista, planejador e que a outra pessoa ali da minha equipe é um executor, eu vou saber lidar com essa pessoa de uma melhor forma. Tá? Então, esse é um dos principais objetivos dentro de um ambiente corporativo. Tem aqui alguns benefícios, no caso de ajuda das empresas. Quando essa metodologia começou a ser desenvolvida e começou a evoluir. Então, processo de recrutamento, então é muito forte isso, porque você começa a ser mais assertivo no recrutamento e seleção dessas pessoas. Você também pode usar em processo de avaliação e desempenho, processo de sucessão, reposição de pessoas. Você consegue fazer um trabalho de avaliar desempenho desses colaboradores, medir o clima organizacional também é outro benefício que essa ferramenta traz, aumentar a produtividade da equipe. Então, são vários fatores que são vistas dentro desse processo de empresa. Agora, também, você pode trazer isso para dentro de um ambiente pessoal. Outro dia, eu estava comentando o quanto seria interessante se a gente pudesse fazer essa análise de perfil comportamental antes de nos casarmos. O problema é que isso está passando ao vivo, né? Tomara que a esposa não esteja ouvindo isso lá em casa, tá? Então, imagine, vou saber como é meu sogro, vou saber como é minha sogra, minha esposa, né? Mas, interessante, porque isso vai facilitar no relacionamento entre as pessoas. Não que você vai deixar de casar, não é isso, mas você vai saber como lidar com determinadas situações e passa a aceitar de forma mais fácil como é cada um. Essa metodologia tem um índice estatístico de 97,97%. Então, tem uma assertividade muito alta. ela foi testada e aprovada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, é uma metodologia que tem um reconhecimento no Brasil. Ela tem algumas características que foram adotadas em função da nossa cultura, em função de vários fatores. E aqui é o seguinte, a gente vai entrar agora em cada um desses perfis e eu estou trazendo uma imagem de uma personalidade, uma pessoa pública. Isso é um julgamento meu, tá? Então, pode ser que alguém discorde, alguma coisa nesse sentido, mas com base nas informações que eu tenho no meu julgamento, eu trouxe para poder caracterizar de forma mais fácil cada um desses perfis comportamentais, tá? Então, o executor, quem não conhece, é o Bernardinho, né? E o que é que move essa pessoa? Ênfase em superar obstáculos. É uma pessoa completamente voltada para resultados. O que importa para ele é fazer acontecer e fazer acontecer de forma rápida, né? Geralmente, o executor, você vai ver esse perfil muito em posições de liderança dentro das empresas, porque é o cara que vai trazer resultado a qualquer custo, né? É um trator. Ele delega uma atividade para você, sendo um líder, e você não está fazendo aquela atividade e não deu a resposta, ou ele vai fazer, vai tomar para si próprio, ou ele vai direcionar para outra pessoa imediatamente. Ele não vai esperar, tá? Não tem paciência com pessoas mais lentas e não sabe lidar com pessoas de outros perfis comportamentais. Ele se coloca sempre em uma posição de superioridade e é uma pessoa muito dominante. Então, é uma pessoa que aceita desafios de forma muito fácil também. Me dá que eu vou fazer isso acontecer. Então, é por isso que muitos dos líderes acabam tendo esse perfil aí de executor. E uma coisa que a gente vai ver aqui é quando esse profissional está em uma posição de desequilíbrio, está em uma posição desconfortável. Então, é um profissional que tende à arrogância, desconsiderar as pessoas, o tratamento da relação com essas pessoas pode desencadear para algo até pessoal. Competição desmedida. Não vai medir esforços para atingir o resultado. Ele vai fazer o que for possível para poder trazer os resultados esperados. E aqui, algumas dicas para o desenvolvimento desse perfil comportamental. Então, analisar melhor as informações e as situações. Pensar, refletir mais. Não é nem antes de agir, é antes de comunicar a sua decisão. Porque o executor não pensa antes de fazer. ele sai e sai atropelando. Então, essa parte aqui é uma parte muito interessante a ser trabalhada nesse perfil. Ele tem que lembrar que ele precisa da equipe para chegar aos melhores resultados. Então, é um cara que transforma às vezes o seu ambiente de trabalho em um campo de batalha. Ele vai criar ali eventualmente o caos, mas os resultados vão aparecer. Tudo bem? Alguma pergunta? quem daqui tem esse perfil comportamental com o maior índice predominante? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tem um lá atrás, oito. Ok. Perfil comunicador. Não existe perfil certo ou perfil errado. na verdade, eles se completam e é o perfil certo no lugar correto. Então, esse é o ponto principal. Perfil comunicador é aquele que ênfase influenciar e agregar pessoas. É o cara extrovertido, é o cara amigo que vai sempre priorizar um relacionamento interpessoal. Para ele, o que é importante é fazer diferente, valoriza relações interpessoais e ele busca resultados através dessa influência. Ele vai buscar os resultados através da sua relação pessoal, através da sua popularidade e através da persuasão. então, essa é a forma como ele consegue atingir esses resultados. É uma pessoa carismática, extrovertida, gosta de participar de atividades em grupo. Agora, essa pessoa no desequilíbrio também beira a irresponsabilidade. E por que isso aqui? Porque a pessoa aqui, você vai chegar para ela, olha, eu preciso que você faça esse relatório para a semana que vem. Porra, pode deixar comigo, pode deixar, eu vou fazer, conte comigo, beleza, tamo junto e tal, mas ele não vai entregar. E ele vai usar daquela relação que ele tem com você de amizade, de estar próximo e tudo mais para trazer a desculpa e você não vai ficar chateado com ele. Você vai entender que ele não entregou, mas você vai ficar, não vai se aborrecer com ele. porque é uma pessoa carismática. É isso que precisa. Se é um executor que vai atropelar, no segundo dia que vir que não vai trazer a desculpa, já vai tirar a atividade da mão dele e já vai dar para a outra. Certo? O executor já vai fazer isso. Sempre. Eu tenho três executoras lá em casa. passei aqui. Então, é um cara que vai procrastinar muito, vai deixar sempre para depois e por aí vai. Essa pessoa, algumas dicas para o desenvolvimento é desenvolver a habilidade de gerência de tempo, de gestão de tempo. E gestão de tempo não é só também deixar ali tudo bonitinho, o calendário arrumado e tal. Gestão do tempo é você fazer as escolhas certas. Uma característica bem forte do comunicador, ele está ali trabalhando, concentrado no que está fazendo, é raro, mas tudo bem, ele está ali concentrado, e aí passa alguém e diz, pô, fulano, você pode vir aqui comigo rapidinho, pô, estou precisando conversar e vamos tomar um café. E ele está preparando um negócio muito urgente e ele vai levantar da cadeira e vai tomar café com você. Um monte de gente se identificou aqui, né? Vamos ali tomar um cafezinho e depois se eu não entregar, tudo bem, eu vou dar uma desculpa, vou adiar, vou entregar amanhã e por aí vai. Só que isso a gente faz na nossa vida pessoal também, né? Quantas vezes você não prioriza o que é realmente importante para a sua vida? Né? Então, vamos tirar isso do ambiente empresarial, vamos trazer para a vida pessoal? Tente listar para quem é comunicador todas as suas atividades e veja o que é realmente importante e significativo para os meus objetivos que eu tracei, o que são as coisas urgentes que não tem como deixar de fazer e o que são as coisas circunstâncias circunstanciais, aquilo que não agrega valor absolutamente nenhum. E aí você vai ver que a bolinha dessa esfera do comunicador, essa esfera da circunstancialidade, ela é muito grande. Mas esse é um outro assunto, né? Gestão do tempo, depois a gente... Quem é o planejador? Ênfase em cooperar com o outro. Esse cara, de fato, a ideia dele é fazer junto, ele sempre está pensando no outro, servir, o espírito de servir desse perfil comportamental, ele é muito forte. Então, você vê uma característica do Tite, por exemplo, é, em todas as entrevistas que ele dá, você não vê ele falando dele mesmo, você só vê ele falando da equipe, né? O que vale ali é o time, é a equipe, ele é um mero coadjuvante, ele não se valoriza, ele não se coloca, essa é uma dificuldade do planejador de se autopromover, de se autovalorizar, né? Busca resultado através da persistência, continuidade e organização, é um cara extremamente organizado também. Precisa de orientações claras, então, é um perfil comportamental que tem que, a todo momento, estar sendo puxado para fazer as coisas, esse cara tem muita facilidade em finalizar tarefas, mas muita dificuldade em iniciar tarefas, em ter iniciativas, né? Gosta de rotinas, tem dificuldade para iniciar tarefas, no desequilíbrio, é um cara que tem medo de mudar, né? Então, quando me falam aqui, olha, Rafa, você não tem mais meia hora para falar, você só tem 10 minutos, porra, velho, isso aí é o caos para um profissional com esse perfil, né? Magoa-se facilmente, porque como ele valoriza muito o outro, ele quer estar ali dentro de um ambiente de harmonia, é um excelente profissional para trabalhar gestão de conflito, então, ele tem essa facilidade, ele leva muito para o lado pessoal as críticas. Então, aqui, ser mais flexível, umas dicas para desenvolvimento, ser mais flexível, preocupar menos e ser menos pessimista e timoroso, ou seja, ele ressignificar algumas coisas. Pô, se não é desse jeito que estava programado, é desse outro jeito aqui agora, tá bom, então, vou ressignificar isso e vou trabalhar dessa forma, da melhor forma possível e sem medo, né? e aqui o perfil analista, aí eu trouxe, né? ênfase em desenvolver tarefas com precisão e qualidade, você vê o noticiário da Globo dela, toda pragmática, toda certinha, cheia de análise, cheia de informações, né? Então, ela já está ali 100% preparada e estudada para fazer aquela entrevista ou para fazer aquele comentário. Nada sai do script dela. Então, esse é um profissional que vai seguir o script do começo ao fim. Importante é fazer certo, é a organização e é muito crítica em suas análises. Busca resultados através de controle, através de métodos e da exatidão. No desequilíbrio, tende a isolamento, não se expõe e essa parte aqui da soberba é interessante pelo seguinte, geralmente você vai encontrar pessoas com uma capacidade e um QI muito elevado, são pessoas com muito conhecimento ou inteligência fora do normal. Analista? Foi analista o seu? Está vendo aqui? E ele leva, então, no momento de conflito, de discussão ou de trabalho e impressão, o que é que esse profissional vai fazer? Essa pessoa vai fazer? Ah, tá bom, tá, 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 tá. Ou seja, vai tratar com desprezo aquela situação, porque ele é que está certo. Dicas para o desenvolvimento. Então, buscar ser uma pessoa mais aberta, né, criar o dia do hoje eu me permito. Então, hoje eu me permito errar, hoje eu me permito sair do script, hoje eu me permito atrasar, então, é você se permitir, digamos, acometer algumas falhas que no dia a dia você não admite isso, o professor, tá. Descobrindo talentos, como eu falei, essa metodologia, ela é muito utilizada em processo de recrutamento e seleção, então, na medida em que as empresas têm ali uma posição em aberto, né, com um perfil definido para o trabalho, então, você vai, dentro de algumas características, buscar esse, esse profissional de forma mais assertiva. Essa parte aqui é interessante, agora, o que fazer e o que não fazer quando você está com um executor, né, ou seja, eu sou de qualquer um dos outros três perfis comportamentais e eu estou lidando ali com um executor, então, vamos imaginar, meu chefe é um executor, meu líder é um executor e eu estou indo lá pedir férias para ele e eu sou um cara comunicador, eu chego, chefe, veja bem, olha, final do ano, minha mãe ligou, está querendo reunir a família, a gente está querendo fazer uma viagem, poxa, há muito tempo que eu não vejo o meu irmão e por aí vai, dez minutos para eu pedir férias. Esqueça, você já morreu aí, ele já te chutou para fora da porta, já não quer mais ouvir você e por aí vai. Então, se eu sei que ele executou, chefe, final do ano, eu quero tirar férias, ninguém está saindo de férias e está aqui a informação, tudo bem? Tudo bem. E em dez segundos você matou o assunto que você tanto queria, né? Então, quando você conhece o outro, fica mais fácil de você levar a informação que você quer e atingir o seu resultado. Então, o que você não pode fazer com o executor? Dizer como ele tem que fazer. Simplesmente dê a tarefa e diga, olha, é esse o resultado que eu quero e ele vai e faz. Ele vai descobrir o caminho para atingir esse objetivo. Dar muitos detalhes, né? Não sente, olha, minha cara, você vai ter que fazer assim, assim, assado, por causa disso, disse disso, não vai funcionar com o executor. Simplesmente dê a tarefa e diga qual é o resultado que você quer dele. Com o comunicador, então, é o inverso, né? Não chegue para um cara que é comunicador pedindo férias, olha, quero sair de férias mês que vem, posso? Não. Fale da sua família, da sua necessidade, pergunte como é que ele, como ele está, crie um ambiente favorável, um ambiente de relação mesmo para que as coisas possam fluir de forma mais fácil. Esse é o objetivo, né? o planejador é analista, então, o que fazer com o planejador? Converse com ele de forma pausada, para que pressa? Tipo baiano. Eu posso falar porque eu sou baiano, né? Aí você imagina um baiano, um planejador, ou lento, né? Ou lento. E aí, na hora que tira ele da zona de conforto que ele estava e manda ele acelerar, imagina como ele fica, né? Difícil, né? E aí, a pressão ainda vem aqui do lado, tá? Introduzir mudanças rápidas para esse cara, né? É difícil, né? É um cara que ele vai sair da sua zona de conforto. Apressá-lo, mudar a sua rotina, então, isso é uma coisa que você não deve fazer com o cara planejador. com o analista, muito parecido, é acelerar decisões, o analista precisa de tempo, precisa do máximo de informações possíveis para poder tomar uma decisão. Ele não vai tomar uma decisão como o comunicador toma. Como houve um convite uma vez, Rafa, pô, a gente precisa fazer ali uma palestra, um live, via, pelo YouTube, não sei o que e tal. Peraí, como assim? Quantas pessoas vão participar disso? Qual é o assunto? Que horas vai começar? que horas vai terminar? Mas eu comecei a trabalhar isso, tanto é que olha onde eu estou aqui hoje, certo? Alguns anos atrás isso seria impossível. Então, o analista, como fazer? O que você deve fazer com o analista? Dê provas. Na hora que você diz para o analista, olha, não é mais assim, é assado? E diga por que é assado, diga quais são as consequências de se fazer assim agora, dê para ele os motivos de ter sido feita essa alteração e ele vai pegar aquilo, vai aceitar e ele vai seguir. Mas não diga, olha, não, é porque é e fim de papo. Aí você pede para matar o cara, né? Alguns medos. Então, o executor, medo de perder a posição, medo do fracasso. É um cara que atingiu o resultado a qualquer custo, então, na medida em que ele tende ali a não estar conseguindo atingir esse resultado, ele começa a se fechar, então, o medo aparece. o comunicador, medo de ficar sozinho, né? É um cara que precisa estar ali no ambiente, ele precisa estar em evidência, ele precisa ser o centro das atenções. Planejador, medo de mudança, medo da opinião dos outros, então, é um cara que se preocupa bastante com o resultado e do que está sendo falado ali dele. e o analista, não estou conseguindo mais ler, estou sem óculos também, medo de não ter avaliado todas as possibilidades para poder tomar a decisão correta, tá? Então, só uma coisa, não precisa notar nada disso não, depois quem quiser, eu passo, eu passo esses slides aqui, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é só um resumo, então, aqui temos os quatro perfis comportamentais, né? O disco que vem daqui, dominância, influência, stability, tá? Então, é em inglês a sigla e conformidade. Então, a gente vê aqui, na parte de cima, foco na tarefa, tanto o executor quanto o analista. O foco desses caras é na tarefa, o executor vai atropelar e o analista vai seguir um script ali que está pré-determinado, tá? Enquanto o comunicador e o planejador, o foco está nas pessoas. Aqui, eu quero agregar, eu quero trazer todo mundo ao meu redor e atingir o objetivo que para mim é importante e o planejador não. O planejador, ele está pensando realmente no todo, no resultado, mas sempre observando a equipe e os outros, né? O analista, conformidade, procedimento, normas, padrões. O executor, dirigir, dominar, né? o comunicador, interagir, verbalizar e o planejador aqui no espírito servir. Muita facilidade aqui do lado para terminar tarefas e aqui muita facilidade para iniciar tarefas. Tá? Então, o que eu tinha para falar aí de perfil comportamental é isso. Claro que isso aqui é só uma abordagem muito rápida, muito resumida. as pessoas que passam por um processo de assessment, né? Dentro dessa metodologia, por exemplo, recebem um relatório que gira ali em torno de 15, 16 páginas com detalhamento muito preciso. Existem outras metodologias também de avaliação, existe o MBTI, tá? mas essa é uma das ferramentas que a gente estava propondo lá. E por que que a gente fala sobre esse assunto perto do coaching? Porque, por exemplo, num curso de formação, você aprende a fazer isso, entende? Então, por isso que a gente traz esse assunto, porque além de você trabalhar como coach, tem muitas pessoas que vão para as empresas para ser analista comportamental, porque, às vezes, o RH, ele não tem tempo para fazer isso, né? Então, eles contratam pessoas de fora para que façam serviço. Então, tem gente que ganha até bastante dinheiro com isso. A gente vai fazer a dinâmica do... A dinâmica final? Vai fazer? Quer fazer? É importante... Se ligar, o microfone é bom. E no processo de coach, é muito bom fazer isso, porque você já começa conhecendo o seu coach, como ele procede, o que ele gosta de ouvir, o que ele não gosta. Então, é essencial você fazer um processo assim. Você levantou quantos analistas tem aqui? É, perguntei dos executores, foram em seis ou oito, depois analista... Alguma turma ficou meio tímida ali levantar. Mas vamos fazer aqui. Executor. O executor. Mas é executor em desequilíbrio ou equilíbrio? É só uma pergunta. O comunicador. Aí, todo mundo igual a mim. Muito bem. O planejador. Também. Toma um junto, velho. Toma um junto. Comunicadores ganham, tá vendo? E o analista. Também, o meu planejador é analista. Foi de bola. Então, legal. Legal, pessoal. Você quer fazer a atividade? Não sei, como é que a gente está no tempo, pessoal? Tem mais sete minutos. Então, vamos fazer o seguinte. Sete. Então, deixa eu só fazer um... Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa não ficou clara? Alguém quer... Façam, por favor. Quer interagir? É legal. Se alguém quiser. Se não pensou na pergunta, pensa agora. Não tem problema. Quer alguma coisa? Alguma dúvida? Uma dúvida que tenha para o coach? Não ficou claro o que é? Ou não ficou claro como é que eu posso talvez atuar com isso? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Por favor, gente. Pergunta. Ali, ali, a menina lá. Espera aí. Ele vai te dar o microfone. É porque a gente está ao vivo, então tem que falar no microfone, senão não sai, tá? É porque a gente escuta muito falar que psicólogo é coaching. É pessoa que não tem nenhuma formação, por exemplo, não tem nenhuma noção de psicologia. Aí vai e pede um coach, no caso. Então, essa visão de coaching não é tão coaching, sim. Entendeu? A minha pergunta. Na verdade, sim. A sua pergunta é assim. Todo psicólogo é coach ou todo coach é psicólogo? Todo coach é psicólogo. Não, então. O coach não é uma terapia. Por quê? Eu não vou estar ali e ficar te ouvindo. Ficar só ouvindo e fazer assim. Pensa sobre isso. O coach... Vamos diferenciar, tá? Para ficar claro. O psicólogo, ele olha para o passado. O coach é foco do presente para o futuro. Só que o que a gente faz? A gente traz o futuro para o presente. A gente está toda hora trabalhando o seguinte. Imagina se você hoje tivesse alcançado já o que você queria. nossa, a gente vai até fazer um exercício, mas é porque não dá tempo. Então, a gente está sempre trazendo esse foco para o futuro. Foi o que eu disse antes. Não importa o que aconteceu aqui. Vamos trabalhar isso aqui para frente? Vamos ressignificar e vamos andar? Então, a diferença é essa. Porque o meu processo de coaching é pergunta. É exclusivamente pergunta e questionários para o desenvolvimento humano. Entendeu? A psicóloga, não. A psicóloga vai fazer um trabalho mais demoroso. O coaching, o foco é resultado. Tem uma premissa que fala o seguinte. O coaching é amigo da meta. Não da pessoa. Eu não sei se é assim, porque eu sou comunicador. Eu sou amigo da pessoa. Entendeu? Mas o foco é na meta. Você tem que atingir o resultado. Você veio para uma sessão comigo, se você não fizer o que foi solicitado, não adianta. Se você não fizer na segunda vez, a gente interrompe o processo. É 100% o resultado. É, porque assim, ali eu não estou para ficar te ouvindo, ouvir os seus problemas. Eu vou ouvir? Vou. Mas eu tenho que gerar uma ação para aquilo. E o psicólogo, ele trabalha uma elaboração daquilo. Eu não. A gente vai trabalhar é um direcionamento. Então a diferença, eu acredito, está aí. Ficou claro? Deixa eu acrescentar só um negócio. Apesar de usar técnicas da psicologia, nós não estamos avançando sobre a profissão do psicólogo. Por quê? Porque o que nós utilizamos está aí nos livros. É igual estar utilizando a profissão de administrador. Não estou tirando o lugar do administrador porque eu uso a análise SWOT para saber seus pontos fortes e seus pontos fracos, que é algo que o administrador faz. Então, você usar algumas técnicas para querer tirar crenças limitantes para saber de seus valores, mas, apesar de ser algo da psicologia, está aí, está nos livros. Isso você pode utilizar e trabalhar. Um técnico de futebol ou de basquete não é psicólogo porque ele usa a psicologia para fazer seu atleta render mais. Então, não há desvio de função disso. Desvio de função é quando o senhor quiser praticar terapia com você. Não é o nosso negócio. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Boa noite. Minha pergunta é para o Paulo, não é? Isso. Os três falam com bastante propriedade sobre o coaching, mas eu fiquei bastante curioso em saber qual foi a maior mudança que você fez para um cliente seu. Pô, cara. O principal, assim, você te marcou, vamos dizer. Vamos lá. Eu tinha uma cliente, que assim, eu trabalho mais com foco em pessoas. Eu não trabalho diretamente com organização. Meu foco é pessoa. Eu não gosto muito de ambiente corporativo. Eu falo isso perto da mim. Eu adoro ambiente corporativo. É, cada um tem um perfil, né? Eu acho assim, eu prefiro lidar com gente. Eu gosto de lidar com empresa. Então, assim, eu tinha uma pessoa que eu fiz um trabalho que ela tinha uma mãe que estava depressiva há 20 anos. E aí, ela desde os nove ela começou a ter que fazer tudo em casa porque a mãe não tinha capacidade de ajudar. E aí foi interessante porque ela começou a trabalhar cedo, ela trabalha até numa empresa, ela cresceu, virou gerente, ela tem uma história. Só que assim, ela pegava quase mais da metade do salário dela e ela gastava com a mãe porque a mãe não trabalhava, a mãe passava o dia inteiro num sofá. E aí, eu percebi como ela estava, eu falei, vamos lá, vem que eu vou te ajudar e tal. e aí, na primeira sessão a gente fez, conversou, e aí eu fiz uma pergunta para ela, quanto a sua mãe precisa para viver? Ela dava tipo 3 mil reais para a mãe. Quanto a sua mãe precisa para viver? Ah, eu acredito que 400 reais meu e 400 do meu irmão funciona. Tá bom. Então, a partir de agora, até sexta-feira, isso era uma segunda, você vai marcar uma conversa com a sua mãe e você vai dizer a ela que a partir de hoje não vai ser mais essa coisa do dinheiro perdido. Você vai dar 400 reais para ela e o seu irmão também. E aí, ela ficou enrolando, aí na quinta-feira eu ligo. E aí, tudo bem? Amanhã a gente tem uma tarefa, não esqueça. E aí, ela sexta-feira foi e fez. A mãe dela, na hora que recebeu aquilo, ela ficou um pouco baqueada, passou uns 10 minutos e ela falou assim, sério que eu vou receber 800 reais por mês? Ela, sério, você não tem ideia de como eu estou feliz. No dia seguinte, ela foi fazer a unha, fazer o cabelo. Ela falou, então esse dinheiro é meu, posso fazer o que eu quiser? Pode. A mãe saiu da depressão completamente, de 20 anos. Não é o Paulo, tá? É uma chave. A mãe saiu do processo de depressão de 20 anos. A filha, olha como é que a vida é, a filha começou a sentir falta da mãe que estava de cuidar da mãe. Porque às vezes, na vida, a gente cuida do outro para ser cuidado. E a gente não percebe. Então, assim, cara, a maior mudança que eu fiz na minha vida, eu fiz várias em pessoas e fiz comigo mesmo. Agora, eu acredito que essa, para mim, foi uma grande mudança. Porque você tirar uma pessoa de 20 anos de uma depressão, cara, não é qualquer um. Tem gente que faz psicólogo, psiquiatra em anos e não tira. Num curso de formação que eu dei agora em Macaé, tinha uma menina que ficou um ano sem falar com a mãe. Essa que eu dei mais ou menos exemplo. E aí, qual era o caso dela? Ela tinha o seguinte, a mãe dela, ela era muito próxima do avô. Quando o avô dela morreu, a mãe não quis contar para a filha para ela não sofrer. E ela culpou a mãe por isso, por anos. Por anos. Então, numa conversa que eu tive de 10 minutos, foi de 10 minutos, eu tive uma conversa com ela e aí eu mostrei para ela que isso não era culpa da mãe. Que, na verdade, o que ela achava que era culpa era uma proteção. e ela não percebia isso, gente. Por mais óbvio que seja, ela não percebia. E aí, ela entendeu. E eu falei, então, visto que agora você percebeu isso, o que você pode fazer para mudar? Como é que você gostaria? Aí, a gente usa um pouco do... A gente usa essa questão da dor do prazer, né? Porque, se a sua mãe morresse hoje, o que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de falar com ela. Eu falei, então, pega o seu telefone e liga para ela. E eu estava no meio de uma formação, a gente estava fazendo exercício, aí eu fui para a porta e falei, e aí ela lá, agoniada, não sei o que, aí eu voltei, parei na frente dela, falei, estou te esperando, vamos lá. Aí ela foi, e eu fui do lado dela, lógico. Ela ligou para a mãe, falou assim, mãe, eu te amo muito, me desculpa por não desculpar, e para lá, para lá, para lá. E aí, no final do que, ela falou assim, você não tem ideia do que você fez comigo. Você tirou uma dor que nem o psicólogo conseguiu tirar. Então, cara, eu acho que, assim... E um psicólogo de nove anos que ela estava fazendo. Você entendeu? Então, isso não só influenciava na vida dela pessoal, como profissional, porque ela tinha vergonha, era uma menina que ela tinha uma postura assim, Sabe? Ela andava muito assim. Então, ela falou assim, é como se tivesse libertado ela para reviver a vida. E, cara, não tem preço. Agora, se isso vai manter, não vai, eu não sei, entendeu? Eu não sou milagroso, mas, assim, promover um efeito. A responsabilidade de quem? É dela permanecer isso, é dela cultivar esse comportamento, entende? Então, assim, o que eu vejo muito nessa dificuldade quando alguém faz um curso de coaching é, assim, como é que eu posso com o que eu sei ajudar alguém? Gente, nós não somos um currículo, nós somos histórias. Quem aqui nunca sofreu? Quem nunca aqui passou por coisas difíceis? Sabe? Então, essas coisas difíceis e a forma como você lida com elas é que faz com que você crie experiência. Eu aprendi muito na vida. Então, assim, quando eu vejo um problema, a gente não pode julgar, gente, porque a forma como aquela pessoa experiencia aquilo, né, é diferente da nossa. E, às vezes, você tem que ter, a habilidade que você tem que ter como coach é perceber no que ela fala se você tem uma porta de entrada para mudar. Então, o ouvir na essência é importante porque, assim, não é... A gente, quando está trabalhando no coach, a gente observa o corpo, os olhos, durante o curso a gente fala muito sobre o movimento dos olhos, que diz como é que a pessoa está se sentindo, a forma como ela fala. Às vezes, você pergunta assim, mas você gosta de cuidar da sua mãe? Não. É mais ou menos isso, entende? A pessoa diz não com a boca e sim com a cabeça. Então, mas, peraí, mas por que eu te perguntei isso e você franziu a testa, tipo isso? Isso te dói? Quando você faz uma pergunta e a pessoa olha para o chão, aquilo incomodou. Entende? Então, a gente tem que criar habilidades de um olhar muito mais sistêmico sobre o ser humano. E, gente, vou te falar, eu não sou pastor, mas, cara, é sensacional. É sensacional. Você, quando você começa a trabalhar com coach, você chorar com a dor do outro, sabe? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pela interação.